Não é, não é não Meu amor eu não esqueço da tua ingratidão Você só fez fingimento pra ferir meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Eu não tenho alegria pra me ter satisfação Tudo que eu fiz para ti só resta recordação Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Mas o amor foi como a flor Quando murcha cai ao chão A terra vai se encobrindo e perde a respiração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Pra Deus fiz um pedido pra de mim ter compaixão Só que pra aquela mulher nunca dar o seu perdão Não é, não é não Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Pra você eu fiz carinho e você usou traição É por isso que eu fiz carinho e você usou traição É por isso que eu digo como é teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu meu coração Não é, não é não Não é mais teu, meu coração Não é, não é, não Não é mais teu, meu coração